Nossa, o cara lá é racista, velho. É pra caramba. Mano, confia. O cara foi lá pra B já pelo CT. Nossa, eu confio pra caramba nisso. Pior que é a lógica. Pra acabar o vídeo. Flat 2x. E aí vocês vão ver, mano. A maior loucura da história do Brasil. Aí eles vão te ver, viado. Quando tiverem passar, melhor se eu te condenar. Eles vão passar reto. Eles vão passar reto direto pra bomba. Que firmezas, mano. Que firmezas, mano. Isso que dá. Tem que dar ser racista. Então é Natal. Pega meu sorteio de M9LOR. Que eu tô fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG. E utilizando o cupom DOG, vocês ganham 35% de bônus. Em cima de qualquer depósito. Seja por cartão de crédito, boleto, skins. Tanto faz. Utilizou o cupom. Preencha o formulário que tá aí na descrição. E vai que você finaliza o mês. E começa 2021. Uma M9LOR. 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 Mano, ó A parte mais difícil é o 16x9, mano É o 16x9, né? O FPS, sei lá, a gente dá um jeito, tá ligado? Sei lá, nem tá tão ruim de FPS pra ser sério Mas o 16x9 é uma parada muito difícil, mano Cara, eu não sei qual foi a última vez que eu joguei em 16x9 De verdade mesmo O CS fica muito mais lento, não parece que fica muito mais lento? Eu ia falar que eu jogo a 4x3 há 3 anos Só que eu lembrei que quando eu não jogava em 4x3 Não era nem 16x9 que eu jogava, era 16x10 Caraca Então eu nunca joguei em 16x9 Fiz um vídeo ou outro, se pá, mas... Tamo de CT, eu sou B, eu sou B, eu sou B, eu sou B Eu sou B com o Polex Com o Polex e não com o Paulo Porque eu não quero passar a água com o Paulo, não, mano Aí, rapaziada, eu quero falar Mas essa luva aqui, Rosinha, é uma das mais bravas do CS, mano Você começa a perceber as skins, o gosto real delas Tá ligado? É... Quando você tá no CS por 9, contudo no nosso Tira, cara, peguei um real Tá, vou smocar Tomei HS, tomei HS, nossa, tomei 2 HS Que isso? Tudo aqui, tudo aqui, tudo B, tudo B, tudo B Passou um B, certinho Passou um B, certinho Sim, não mais Não, 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 não Quer PR, quer PR aqui, tentar surpreender? Não, só tem um, vamos abrir nesse? Só tem um Vamos, vamos Tem dois, na real Tô mentindo Você mentiu Volta aí, Paulo, volta aí, Paulo Ai, não deu tempo Misericórdia Chama nessa Alp Fade 100% pra um crownzinho, papai Mano, eu vou ser bem sincero, só tô gravando esse vídeo por conta dessa Alp, tá ligado? Essa Alp eu já pensei, mano, na thumb e me jogando com ela em tudo, velho Eu peguei essa Alp e já pensei no vídeo Fenomenal, não tem nem como, é muito brava Pode deixar aqui com o pai, Polex Tranquilo Tem aqui Eu nunca vi os caras entrar na B quando eu e o Polex estamos de Alp Exato Setup Double Alp não é bom, de boa Eu nunca vi Um já foi Outro Tem mais, tem mais Peguei o outro, tem mais diante Tem mais Eu acabei de falar, os caras não respeitam, velho Não respeitam, não adianta Bangou Ai, dois bananas, dois bananas, dois bananas avançadas Tem aqui, tem aqui, tem aqui Tá, tá cravado, bem safe Passou um, Rian, passou um Eu bangei uma, bangei uma É nóis, é nóis Pô, meu CT 2x1 Meu último lado de Alp Salva mal pro CT Quê? Nossa Nossa, que coisa linda Tamo aí, Rian Mano, é linda mas é minha, então dá agora Dá agora, agora Meu Esse rush é Boa, mais uma E esse sprint É o último de vez Boa Confia, mano Nossa, eu fui muito cagada Porque tá difícil demais jogar com essa resolução Vai, polex Banga essa Mano E se você não bangar direito Mano, eu vou te matar depois Tô falando bem sério Eu volto e te mato mais Se eu morrer e o cara não tiver cego Irmão, você pode me cobrar Eu não erro nesse game aqui não Eu cobro mesmo, tá pai Valeu, valeu Eu vou ver Nip Ah mano Boa Jogador caro esse, velho Calma, né? Mirinha calma Falei caro, caro Vou copiar a mira Mano, polex, queria falar não Mas esse bagulho da sua mira De colocar no inimigo Aparecer uma bola É uma baitolagem do caramba, mano Mano, mas eu não tenho como tirar isso, cara Que isso, mano? Serve pro Paulo, talvez Que não tem um nível de jogo muito alto, mas... Cala a boca, velho Cala a boca, ligado? Banga aí Pode ter Nip, tá? Sempre vai poder ter Nip, tá, colegas? Pegou Pegou ninguém Tá lá no MF ainda, velho Quem vai salvar? Quem vai salvar? Quem vai salvar? Ninguém vai salvar Tem MF Banguei outra piscina Vou mudar pra CT aqui Oh, oh Tira a cara Ele ficou com a mão pra fora, muito firmeza, velho Deu até dó Jogo de maluco Gente ainda Parece TV, pelo menos Estou recorrendo Peguei um Pode Lazo Pode Lazo Pode Lazo Se pá vai ter mais, hein Se pá vai ter mais, hein Aí nem escuto Peguei outro Mais um Um tap? Linda Não dá tempo Não dá tempo A viagem pra Cancun não foi muito boa, não? Não, já tô pegando lá pra Ibiza Cancun ou Europa? Que o cara foi pra Europa, parece Paulo, você sabe onde fica Cancun? México Olha ele Viado, eu era profissional em Geografia Sim, levar revistas Vou bangar Vou bangar Vou bangar Vou bangar Você não joga nada Eu tô falando Cega ninguém não, né, Roxo? Seu merda Mais um Mais um Tudo pro MF Tudo MF Tudo MF, hein, guys Eu acho Ah, véi O cara virou na hora Que retardado é esse, véi? Tem um aí, tem um aí, amarelo Entrou Entrou... Entrou... Entrou Xuxa Entrou Xuxa Eu confio, aqui ó Já tem Jumoke Ah, vai tomar no parceiro Tô ficando nervoso Nossa, o azul já tá lá longe, véi O azul é bem silenciado, né, mano? É, ele gosta disso Vai banana Mais banana Nice Boa Vai tá banana Vai tá banana 4k, Ria, 4k Vai, mocha do 4k Eu ia matar, mas aí falou que 4k eu fiquei na minha, velho É isso, mano Rapaziada, vou falar uma com vocês, mano Não tô nem aí se eu vou matar 10, 20, 30 ou 40 Se o time ganhar, tá de bom tamanho Boa, boa, boa Rinha, tá gravando ainda? Tô, tô Por quê? Porque eu preciso fingir gostar de você, Paulo Tamo junto Eu também, polex, é foda Sempre polei transcord E tem que gravar um vídeo É um esforço Vai Banguei Muito boa, ué Então a gente gosta do Paulo Quer dizer, às vezes não Demorou Tem boa Ah, tem outro e mais, tem mais Deu de banana Vem pra cá, guys Não, mano, é B não Eu tô correndo Tem muitos no meio ainda Tem meio, tá? Tem meio, tá? Peguei um B Boa, polex Banguei Mas eu vou voltar pra lá, tá? Pode ir, pode ir Pode ir Tô indo, tô indo Segura, Paulo Só um Boa, Paulo Mais um, Paulo Mais um, por favor Mais um, Paulo Não, 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 não Não vou trocar mais Não sei, não sei, não sei, cara Entrando Entrou, entrou Peguei um Tem mais um Nossa Ai, ui Essa é a dupla Pau, pau Pau Polex e Paulo Por que tu não sabe o Polex e a vez se chama Paulo? Oi? Digam como a gente se cumprimenta, velho Digam como que a gente se cumprimenta quando a gente se vai na rua Não, cara Tá ligado? Aí vai dar imaginação Linda, azul Se jogue Nossa, mano Mano, o cara só joga de 12 Tem mais de ser mais velho Polex, eu quero ser jogalista Quero que você vai puxando E mata Então se liga nessa daqui Essa daqui é muito conhecida como Zerlet Não tem nem erro Não tem nem erro Não tem nem erro Lá no canal do Polex Vocês não acharam um tutorial De que eu vou fazer a jogada Zerlet Mano, eu vou ter que meio pescar Tem meio Nossa, estourei a cabeça de um mano, velho Boa É porque você não viu minha bang Banana, galera Tô morto Aí, finiei Ih, Polex Polex Olha esse maluco abrindo o pixel Ah, é o Paulo Eu fiz um estudo alguns dias atrás E esse estudo, mano Foi comprovado que o Paulo não consegue ficar 5 segundos com a arma na mão Tá ligado? Ele tem que puxar a faca e pular Vamos agora jogar de terra e mano Nossa, estou com kit troll Esqueci de trocar a luva Que merda Não era para atar com essa luva Mas vai estar mesmo no pistol Eu vou rushar a banana, guys Tô com você Tô com você Robbob Tripla 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 Vai ter últimos Ai Que? Paulo, vou plantar Tira a cara Tira a cara Cadê a bomba? Sumiu! O Rian só precisa ganhar tempo pra você Não precisa nem matar Você tem que ficar parado, Paulo Conta até 3, Paulo Rápido 1, 2, 3 De novo De novo 1, 2, 3 Acho que ele foi caixão, tá? Ele foi guardado Ele foi guardado Ok Ah, medroso Dropa ai, Polex Tomai a saca a bonita default que eu tenho Mano, nada contra, tá ligado? Essa cara é da maioria da população Então não sei que você tá zoando, pai Não, fui mal Vamos dar um dislikezinho no canal dele Para ele deixar de ser zumbiude na moral Que maldade cara Isso você faz Sabia que você é o CBR do Rian Por que CBR? Colega renda abaixo Tomei, tomei, tomei uma balinha de Diogo no cara B, B, B é nossa, véi É sua mesmo? Eu tô muito longe Paulo, plantou o bangomar aqui na... Caixão, caixão, caixão Só olha se o caixão avança aí, que eu pego Ou banana também, cuidado Os dois, os dois, unhado Unhado Só se esconder, só ficar nessa de ida e vai Bosta Ai, se Paulo, joga Joga muito, mano, joga muito Vai, 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 banga, banga Tem muitos Boa, joga Mano, atirei muito de det, tem uma AWP aí não? Sobrando? Não, não, não Nossa Acho que o Roxo vai entrar Drop essa K rapidão aí Paulo, drop essa K, drop essa K rapidão Ah, guiado Ai, quer ver como é o inferno? Tripla, tripla, galera, minhado, menos é 38, pessoal Tripla, tá tripla Tripla, 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 tripla Boa Boa 2.1, pessoal 2.1, galera CT, CT, nice Ele é agressivo demais, mano Oh, mas o Paulo Você fez mais força pra pé Ah, não Ah, não Dá F1 aí, pausa rapidão Não, 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 não É K, знаю, é K, знаю Tá muito quente Ah, puxa o meio Ai, meu Deus É 12 contra 12, agora você continua Isso é igual, meu amigo Partiu, partiu, partiu Se eu consegui, eu ia chegar 20 kills, hein 4 por 3, hein, 4 por 3 não 21, né Nossa, o cara lá é racista, velho É pra caramba Tá um bosta na vida Negro de merda Boa, acaba com ele, é isso É isso Que isso, velho Eu marco o costas Abre o bomba aí que eu marco o costas Ó, ó, que Nilba Tá aqui ainda Melhando o Red Nossa, pinada 81 Boa, Paulinho Humilhando racistas, horrídeis Tremendos horrídeis Tem B avançado, cuidado Mano, tô cego Dois abriu no meio, dois abriu no meio Peguei um Mais um, mais um, polex Você viu, né Ah, e o azul morreu E o azul pinou tudo Tirei também Tranquilo Bom BB, bom BB Menos de 59 Mano, confia O cara foi lá pra B Já pelo CT Nossa, eu confio pra caramba nisso Pior que é a lógica Os dois menos 50 Rates Pra acabar o vídeo E aí vocês vão ver, mano A maior loucura da história do Brasil Vai pegar na faca Aí eles vão te ver, viado Quando tiverem passarem Eles vão passar reto Eles vão passar reto Direto pra bomba Ele ficou com medo Ele ficou com medo Que firmezas, mano Que firmezas, mano Exige demais Esquece Isso que dá Tentar ser racista É isso, rapaziada CSzinho aí Com tudo no máximo Não é a primeira vez Que eu posto isso no canal Tá ligado Antes que algum merda Comente Copiando o login Porque o login postou Semana passada Eu postei um vídeo desse Há quase um ano atrás Tá ligado Enfim Vídeo aí jogando com tudo no máximo O canal do Polex Tu pode ir na descrição Mentira É só pesquisar aí no YouTube Quem quiser Que eu vou esquecer de colocar Tá ligado Mas é isso aí, mano É difícil, tá ligado A parte mais difícil É a questão da movimentação Parece que você sempre Tá se movimentando muito mal Não que eu não estivesse Tá ligado Mas parece que você tá pior ainda Enfim, é isso, galera Mas lembrando Que aqui no canal Cachucum337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para abrir nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu e eu ficando por aqui Então próximo vídeo No canal Cachucum337 Falou Se inscreva no canal Tchau Tchau